Olá! Está começando Cozinha Amiga! E eu estou aqui olhando a nossa mesa, pensando assim, que deve ficar tão gostosa essa combinação. E eu estou doida para provar, mas eu vou esperar o programa acabar, né? Só no finalzinho mesmo, não vai ter jeito, porque o cheirinho está matando todo mundo. Porque ele vai canela, algum toquezinho especial, sabe por que essa receita? É uma receita antiga, mas que eu adaptei, porque eu queria trazer para vocês uma versão mais fácil e prática de rocambole. É um rocambole feito com massa de pão, com recheio tão gostoso, mas tão gostoso, de brigadeiro de maçã. Com aquele toque de canela na massa, que dá um perfume maravilhoso. Vou ensinar todas as dicas para você conseguir fazer essa massa sem estourar. Deixar essa massa fofinha, macia e fazer com que essa maçã não fique soltando muita água, sabe? Ou seja, só dica legal para vocês. E eu tenho outras também, mas você vai ter que esperar um minutinho só, porque a gente vai para o intervalo e a gente já volta. Sai daí! Voltamos com o Cozinha Amiga. Eu estava tão ansiosa que eu quase peguei um pedacinho desse rocambole. Mas eu vou esperar, vou esperar mais um pouquinho. Olha, essa é uma receita fácil, gostosa, prática. E essa massa é muito, muito versátil. Vocês vão conseguir adaptar para outras receitas também. Essa cobertura que você está vendo aí no vídeo, molhadinha, ela só é uma caldinha com paçoca. Ou seja, tem como dar errado essa receita? A gente vai começar pelo brigadeiro, porque eu preciso dele ainda morninho para a gente começar a nossa receita do rocambole, tá? Então anotem todos os ingredientes do brigadeiro de maçã. Para o brigadeiro de maçã, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de manteiga sem sal, uma colher de sopa bem cheia, tá gente? De amido de milho, uma maçã picada sem as sementes, com a casca, tá? Pode manter a casca. E canela em pó a gosto. Aí você fala, Vivi, esse brigadeiro, como que a gente faz para deixar ele gostoso, né? Porque o que acontece? A receita de brigadeiro, ela é sempre a mesma, né? A base do brigadeiro é sempre igual. Mas o pulo do gato para a gente colocar o brigadeiro para assar dentro de algum pão ou de alguma massa, é você colocar o amido de milho, tá? O segredo da receita é o amido de milho, porque senão, pela quantidade de gordura, ele vai acabar queimando o seu brigadeiro e ele vai acabar a vazar, começar a vazar assim, todo na assadeira, tá? Então o pulo do gato é vocês colocarem o amido de milho, tá? O amido de milho, a gente vai derreter ele junto com a manteiga e o com leite condensado, porque para quem não sabe, o amido de milho, ele se dissolve melhor em gordura, tá? Então por isso que eu vou colocar com o fuê, ó, na nossa panela, uma colher de sopa do amido, tá? Você fala, ai, eu sempre derreto, né? O amido com um pouquinho de leite, diluo ele. Desse jeito, não tem erro, não vai empelotar, porque ele vai se dissolver muito bem no próprio leite condensado, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui. O fogo já está ligado e a gente vai, ó, misturar aos pouquinhos. Até dissolver bem, tá? Aqui. Uma dica também interessante, é assim, tem gente que mistura canela aqui no meio e já começa a fazer o brigadeiro. Eu particularmente não gosto, porque conforme vai passando tempo de cozimento, essa canela vai aparecer muito na receita e vai deixar esse tom de brigadeiro muito forte, muito escuro e muito, assim, mais amarguinho por conta da canela. Então uma dica legal é vocês darem o ponto aqui, ó, só com esse creminho branco e depois a gente colocar a canela para aromatizar o nosso brigadeiro, tá bom? Ó, vou deixar aqui no fogo médio, tá? E eu acho que já tem perguntinha, vamos ver de quem na tela? Sabina Maristela. Um beijo, Sabina, e obrigada pela pergunta. Vivi, amei a ideia de um brigadeiro com fruta. Além de maçã, qual outra fruta a gente pode utilizar? O que eu sugiro é o seguinte, Sabina, você pode colocar banana, que combina muito bem, você pode fazer com pêssego, pode colocar abacaxi, tá? Mas o abacaxi é aquela história, né? Você tem que tomar cuidado para ele não soltar muita água, tá bom? Então o que você vai fazer com o abacaxi no caso? Você deixa ele secar um pouquinho no forno, picadinho, você pica ele, coloca numa assadeira, deixa ele secar bem, soltar toda a água e ficar moreninho. Aí depois você mistura no seu brigadeiro, tá? Pode utilizar várias outras frutas, nectarina, que fica uma delícia. Agora a banana, fica muito bom. Muito, muito bom. Ó, a gente vai já quase dar o ponto. Na verdade, não é bem o ponto de um brigadeiro de enrolar, porque se a gente deixar esse brigadeiro muito pesado e muito firme, a gente vai acabar rasgando a nossa massa na hora de espalhar o recheio, tá? Então é até ele engrossar, tá? E começar a desgrudar do fundo da panela, tá bom? Esse é o ponto de vocês desligarem a panela e o brigadeiro vai ficar pronto, tá? Essa é uma base de creme, né? Tem gente que coloca creme de leite, mas como eu queria dar uma textura mais leve nesse rocambole, eu tô colocando só o leite condensado mesmo com o próprio amido de milho, tá bom? Ó, aquele cheirinho de brigadeiro já começa. É sinal de que já está quase pronto, ó, o nosso brigadeiro, tá? Agora que ele já está quase pronto, a gente vai colocar a canela, tá bom? A canela em pó e também a gosto. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho do cravo em pó também, que não faz mal e é uma delícia, tá bom? Pode colocar um pouquinho de gengibre para fazer um brigadeirinho meio indiano, assim com especiarias, tá? Anis estrelado também, os pedacinhos de canela em pau, tá? Ó, a gente vai misturando, 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 misturando. Já está quase, ó. Ó. Lembrando que vocês não podem utilizar uma receita de brigadeiro de colher para colocar em um pão, tá? Porque senão ele vai acabar queimando a sua receita e vai vazar todo na assadeira. Oi, Sandrinha, tudo bem? Tudo bom? Ó, o ponto do brigadeiro já está pronto, tá vendo? Ele está desgrudando do fundo da panela, ele está cremoso ainda, tá? É só desgrudar um pouquinho, ó, começar a engrossar, que ele já fica pronto, tá? Porque ele vai esfriar um pouquinho e vai chegar no ponto certo para a gente colocar no nosso rocambole, tá? Ó, eu vou pôr ele aqui, ó, tá vendo? Ele está clarinho, mas ele está com a canela, tá, gente? Porque a gente colocou a canela bem depois, né? A gente começou a receita do brigadeiro, eu deixei ele engrossar e depois eu pus a canela. Então ele está bem aromático, mas não está com esse tom forte marrom. Uma vez que a gente colocar num bolo, numa tigela, a gente desligou o fogo, a gente vai colocar, ó, as maçãs picadas, tá? Os pedacinhos de maçã. A gente não pode colocar ainda no fogo, porque senão essa maçã vai começar a soltar água e vai acabar desandando um pouco o ponto do brigadeiro, tá? Você pode também, é claro, colocar sobre a massa do rocambole, só o brigadeiro de canela e depois colocar os pedacinhos da fruta que você quiser, no caso a maçã. Mas essa versão vai dar super certo, vai ficar uma delícia. Agora a gente vai para a massa, que é uma massa gostosa, versátil pra caramba. Você vai conseguir usar em outras receitas também. Então anota em todos os ingredientes. Um pacote e meio de fermento biológico seco para pão. Quatro colheres de sopa de açúcar refinado. Uma xícara e meia de leite morno. Uma pitada de sal. Cinquenta gramas de manteiga cremosa em temperatura ambiente, tá? Sem sal também. Dois ovos. Seiscentos gramas de farinha de trigo. E canela a gosto. Olha, você pode, assim como as outras massas de pão, fazer na batedeira ou então fazer naquela máquina de pão. Essa receita também pode ser feita na máquina de pão. Mas, como eu gosto de mostrar pra vocês a textura, né, desse pão, da massa direitinho, pra vocês sentirem junto comigo a textura, eu vou fazer na mão, tá? Por quê? Pra vocês entenderem bem como é fácil fazer esse pão. Esse é um pão também que não precisa de sova, ou seja, a gente mistura todos os ingredientes e depois deixa fermentar. É super prática, tá? E super rápida de fazer. Eu vou colocar aqui a minha manteiga já derretida, tá? Porque como eu vou fazer na mão, eu derreti pra facilitar a mistura dos ingredientes, tá? Vou diluir aqui um pouquinho, ó, o nosso fermento. Misturar bem. Vou colocar... Esse aqui é o... Vou pôr o açúcar. Essa massa. Uma pitadinha de sal pra ajudar... Na fermentação, tá? Ó. A gente mistura bem. Vou colocar os ovos. Tá? Esse processo na batedeira seria um método direto que a gente chama, né? Então você só colocaria os líquidos e depois os secos, tudo de uma vez, tá? Não tem segredo. Então vocês podem bater com a pá, ela é uma massa média, tá? Não é uma massa tão pesada, então não precisa do gancho. Mas se você sentir que sua batedeira não é tão forte, você pode colocar com um gancho, que não tem problema nenhum. Eu vou pôr um pouquinho da canela, pra já dar aquele aroma, né? E ela dissolver melhor do que só na farinha. E eu vou colocar o leite, tá? Mistura. E aí aos pouquinhos a gente vai pôr a farinha, farinha de trigo, ó. Misturando pra deixar bem homogênea essa massa, tá bom? Ó. A gente vai misturar bem com uma colher mesmo, tá? O legal é você sentindo mesmo a massa, ela vai começar a fermentar, ela vai ficar uma massa bem elástica, tá? Bem molinha. E aí depois você vai colocando mais farinha, até você sentir a massa antes de você abrir, pra colocar o recheio no seu rocambole, tá? Ó. E eu acho que já tem alguma perguntinha, vamos ver de quem na tela? Mariana! Obrigada pela pergunta, viu? Olha, é o seguinte. Quando a gente usa a farinha integral, a gente precisa tomar cuidado, porque ela não dá tanta elasticidade na massa. Então mesmo você colocando a farinha integral, você vai precisar de um pouquinho de farinha branca, tá? Mas ela funciona bem sim. Por ela ter os ovos nessa massa, vai ficar legal, tá bom? Sua receita. Ó, ficou bem homogêneo, tá vendo? A textura da massa, olha como ela fica bonita. A gente vai deixar fermentar por aproximadamente uma hora. Por quê? Existem algumas receitas que você consegue fazer o rocambole já direto, né? Da batedeira, já abrir a massa e depois deixar fermentar. Esse é o meu pulo do gato também nessa receita. Por quê? Quanto mais a gente deixa a massa descansando, mais macia ela vai ficar e ela vai crescer melhor quando a gente assar. Tá bom? Vai ficar menos seca. Então eu deixei ela fermentar, olha como ela cresceu. Olha os alvéolos, né? São essas bolhas de ar que a Sandrinha gosta e ela começa a rir, né Sandrinha? Ela aprendeu já, a Sandrinha tá... conhece tudo de panificação, né Sandrinha? Olha como ela fica linda, tá vendo? Esse é o ponto de você começar a trabalhar essa massa. Pode ser que dependendo da farinha que você utilizar, essa massa vai ficar muito mais líquida, mais mole mesmo, tá? Mas você pode e deve, assim, arrumar a quantidade, né? Você vai sentindo na mão quando a gente colocar na bancada pra abrir, tá bom? Então é um pulo do gato legal pra quem ficar na dúvida aí, né? Da quantidade, falar, ai, o tipo da farinha que eu usei, ela não pegou tanta umidade ou algumas elas realmente vão ficando mais maleáveis, né? Mais macias mesmo, depende da marca que você utilizar. Eu vou colocar, ó, bastante farinha na minha bancada, porque essa é uma massa bem elástica, então pra não correr o risco dela grudar, a gente vai colocar bastante farinha, ó. A gente vai colocar aqui. E eu vou agora abrir essa massa. Vou pra cá. Aqui, ó. A gente vai abrir com o rolo. Aí você fala, Vivi, qual que é a diferença, né, desse rocambole pros tradicionais? Rocambole de pão, ao contrário do tradicional, a gente coloca o recheio antes de assar, né? No rocambole tradicional, a gente assa a massa, depois a gente passa o recheio e enrola. Nesse caso, é diferente, porque a gente tá utilizando uma massa de pão, né? Então, a gente vai abrir a massa primeiro, a massa crua ainda, ó. Vamos colocar o recheio. Nossa, ficou bonita, né, Sandrinha? Ficou. Colocar o recheio e enrolar, tá? Ó, te tampo aqui. Tá bom. E eu acho que tem mais uma perguntinha, vamos ver de quem na tela? Flávia Dias. Um beijo, Flávia, e obrigada pela pergunta. Vivi, essa massa pode ser usada com recheio salgado? Pode também, tá? Só que aí você, claro, vai ter que colocar uma quantidade menor aí de açúcar, porém, não tira a quantidade total de açúcar, tá? Porque senão, essa massa não vai crescer, tá bom? O fermento gosta de açúcar, então você vai ter que colocar um pouquinho aí. Ó, eu vou enrolar aqui o nosso focambole. Olha, eu abri bem essa massa pra ele ficar bem gostoso, tá? E a gente vai, ó, espalhar o recheio. A gente não pode deixar essa massa de brigadeiro muito dura, porque senão a gente vai rasgar toda a nossa massa nesse processo aqui, tá bom? Eu vou espalhar aqui. Como um rocambole normal, tá bom? Ó, não tem muito segredo, tá? A gente espalha bem. Aqui, ó. É claro, né? Eu falei uma maçã picadinha, mas se você quiser mais, pode pôr um pouquinho a mais, né? Pode fazer ela em tirinha. Eu gosto dela picadinha, porque ela corre menos risco de rasgar a sua massa na hora de enrolar, tá bom? Ó, a gente vai por aqui. Dá pra matar essa quantidade? Dá, dá pra matar. Ó, a gente espalha aqui, pra garantir que todos os pedacinhos vão ficar com maçã, né? E com brigadeiro, tá bom? Ó, a gente espalha aqui. E eu vou usar aquele truque que eu já ensinei aqui no Cozinha Amiga, de recheio de rocambole. É o seguinte, a gente vai dobrar as laterais. Aqui, ó. Antes da gente começar a enrolar, tá bom? Ai, obrigada, Sandrinha. Ó, a gente vai enrolando. Quanto mais fininho você fizer, mais bonitinho vai ficar, tá? Você pode fazer trança também. Eu trouxe uma versão de trança super bonita. Que tá ali no forno. E trouxe os enroladinhos. Essa é uma massa baseada naqueles pães judaicos, tá? E pães húngaros, né? Que a gente conhece muito bem. Você tem vários formatos desses pães que você pode dar. O rocambole húngaro, que a gente chama, também é feito desse jeito, nesse mesmo formato, tá? Você fala, Vivi, mas não é pão húngaro? Não, é rocambole húngaro, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que é o corte desse rocambole húngaro. Ao contrário do nosso rocambole, que a gente conhece, eles cortam assim, ó, em tiras, como se fosse um cinnamon roll, a versão americana, né? Do cinnamon roll. E aí, ó, eles colocam de pé na assadeira pra assar. Você pode colocar em assadeirinhas, assim, de cupcake também, aquelas de muffin, que funciona super bem, tá? Vou deixar ele aqui do lado, só pra você ver, que é aquele que tá na mesa, que a gente deixou aí na mesa, tá? Ou então, você pode colocar ele direto, assim, na sua assadeira, tá bom? Ó, vou pôr na assadeira, vou pegar com uma espátula, porque ela é uma massa que vai começar a fermentar muito. Olha que lindo que ele fica. Ele, essa massa, gente, é parecida com aquela massa de catarina. Eu vou dar aqui no Cozinha Amiga, fiquem ligados, porque é uma massa que vale muito a pena, tá? É uma massa básica de rocambole, que você pode utilizar outros recheios também. Vou levar ao forno, ó, aquecido, tá? 180 graus, vou deixar ele aqui, por aproximadamente 35 minutos a 40. Vai depender do tamanho do rocambole que você fizer, tá? Eu tenho aqui, ó, um que eu já assei. Olha como ele ficou bonito. Ô, Sandrinha, o negócio tá bonito, hein? Tá bonito. Ó, tem esse pequenininho também que a gente pode passar. Tá aqui. Mas você acha que acabou a receita? Não acabou, né, Sandrinha? Não. Porque tem aquele final. É a surpresa. A surpresinha, né? A nossa calda de paçoca. Notem todos os ingredientes. Para a cobertura de calda de paçoca, a gente vai utilizar uma garrafinha de leite de coco, ou 200 ml. Duas colheres de sopa de açúcar refinado. Canela em pó, a gosto. Paçoca, a gosto, Sandrinha. Essa é uma cobertura fácil, gostosa, que você precisa colocar no pão ainda quente, tá? Vou deixar ele aqui. Ai, essa sabereia tá meio quente. Ó, ainda quente, que é pra dar mais charme e absorver melhor, né, a calda, tá bom? Ó, vou pôr o açúcar. Vou diluir aqui. Olha o cheirinho de canela. Ô, meu Deus do céu. Maldade, né, Sandrinha? Vou pôr a nossa paçoquinha. Ó, eu peguei aquela paçoca rolha, né? Que a gente chama. Esfarelei. Muito bom. Olha que bonito. Isso aqui é uma perdição. E põe um pouquinho de canela, tá? O amendoim com esse brigadeiro, gente, fica um negócio impressionante. E a gente vai vir, ó, colocando sobre o nosso rocambole. Esse aqui é a versão do rocambole húngaro, né, que eu falei. Olha o pequenininho, como ele fica lindo. A gente põe assim. E agora a gente cobre esse pedação também bonito de rocambole, né, Sandrinha? Muito bom. Olha, deixa eu cortar aqui. Cheiroso demais. Vou cortar um pedaço bem generoso para a nossa convidada. Que bebezinha. Opa, obrigada, Sandrinha. Olha como fica bonito. Fica lindo. E ele fica macio por conta da maçã. Pronto. Fica com uma textura gostosa. Olha, vai dar inveja em vocês hoje, viu? Porque o negócio tá cheiroso, tá bonito. Uma cara ótima. E se você quiser participar do programa, basta se inscrever nas nossas redes sociais, falando que quer vir aqui, conhecer os nossos estúdios e ficar com a gente. A Dani fez isso. Entra aqui, Dani. Se inscreveu. E tá aqui linda, azulada, toda de azul, para combinar com o meu avental e combinar com o nosso cenário, né? E aí, Dani, você tá gostando? Tô, tô gostando. O que você achou? Não, o atendimento de vocês foi maravilhoso. Ai, recepcionaram ela no elevador, que eu sei. Aí depois levaram na maquiagem, no cabelo. Verdade. Já viu algumas pessoas. Já, já. Ai, que gostoso. Então, ó, fique à vontade. E experimente. Você gosta de doce? Adoro. Amo doce. Bom, tive sorte, então, né? Teve. E gosta de maçã? Gosto. Ah, então você vai gostar. É. Uma receita bem legal. Você cozinha também, Dani? Não. Hum, o que você faz? Me viro. Eu sei fazer o nhoque muito gostoso. Você já fez a nossa receitinha no nhoque, né? Ainda não, vou fazer. Já está. Você trabalha com o que? Eu sou maçoterapeuta. Ai, que delícia. Sim. Não quer fazer em mim? Faço. Depois, assim, que a gente começa, assim, um cambole gostoso, assim. Você me dá aqueles... Gostou? Uma delícia. Aprovado? Eu aprovado. Muito bom, muito bom. A maçã deixa uma textura diferente na massa, né? Essa paçoquinha, ó. Hum, uma delícia. Hum, muito bom. Então você vai ficar aqui comigo ainda, né? Vou, vou sim. Vai ficar conversando bastante, fofocando, que você é minha qualidade especial. Obrigada, obrigada. Que bom que você veio. E ela trouxe a mamãe. É, trouxe a mamãe. Como fala? Chama a sua mãe? Maria Amélia. Maria Amélia. Beijo. Então, ela vai ficar aqui comigo conversando bastante. Espero que você tenha gostado dessa receita. Na verdade, são três receitas. Uma calda de paçoca, brigadeiro de maçã com rocambole. Olha que delícia. Tá aprovado? Tá, tá aprovado. Então eu vou ficar aqui conversando com a Dani. Um beijo. E até a próxima. Agora é a dança. É, a dancinha. Tem a dancinha. E joga. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti